E na tarde de sexta-feira o setor financeiro da Prefeitura de Umoarama apresentou o orçamento previsto para o ano de 2012. A repórter Isabela de Oliveira e o cinegrafista Estevam Grillo acompanharam a sessão. A Prefeitura prevê gastar 206 milhões de reais no ano de 2012, segundo o projeto de lei número 94 de 2011, que estima a receita e fixa as despesas do município para o ano que vem. A maior parte dos gastos previstos serão em saúde e educação. 27,89% é destinado para a saúde, para a área de saúde. Depois, em segundo lugar, 17,92% é voltado para a área de educação. A parte de urbanismo, que é a parte de limpeza pública, de toda a infraestrutura urbana, a pavimentação representa 14,73% do total. E também temos a parte de previdência, 5,50%. E também a parte de habitação, que dentro do bolo é um recurso que chama a atenção, que é de 3,78%. Que é um valor alto para a habitação. Segundo o contador da Prefeitura, grande parte destes recursos vem do governo federal. São várias fontes de financiamento. A maior fonte de financiamento hoje do município, que ele recebe, é da União. Em segundo lugar, nós temos o município, os próprios recursos municipais de impostos. Em terceiro, o Estado. Depois, o Fundeb, operações de crédito e o Fundo de Previdência. Apenas 4 dos 10 vereadores estiveram presentes na audiência pública. Eles devem analisar toda a previsão orçamentária. Durante a apresentação dos gastos, alguns investimentos foram questionados. Um dos fatores que levou o vereador Jones Vivi a indagar, seria a receita arrecadada com impostos, que tem previsão de aumento em 17% para o ano que vem. Não houve essa promessa do prefeito que iria aumentar esses impostos. A promessa dele foi que seria uma gestão, primeiro participativa, no qual, para quem esteve aqui, viu que, de alguma forma, a participação foi dos vereadores. Não sei para quem foi enviado os convites, mas, de alguma forma, a população não esteve presente aqui. Até porque, para verificar o valor do orçamento, quanto que vai ser o orçamento, quanto que vai ser arrecadado o imposto, até eu discutir a questão do imposto, por quê? Porque, se você fazer um balanço de todos os prefeitos que passaram por Marama, esse prefeito vai ser conhecido, com toda certeza, como o prefeito que mais arrecadou impostos na nossa cidade. Convidado para assistir à audiência pública, o diretor executivo de gestão dos recursos financeiros da Unipar fez uma avaliação do que a prefeitura pretende investir no próximo ano. Eu saio satisfeito com a apresentação e satisfeito também com a projeção de 206 milhões de arrecadação para o próximo ano, conforme apresentaram 14,53% de aumento, o que é uma expressão bastante representativa, tendo em vista a inflação do período. O projeto está em análise na Câmara de Vereadores e pode sofrer modificações até a data de aprovação. A expectativa é que o orçamento de 2012 entre em pauta na próxima semana. O projeto está em análise na Câmara de Vereadores e pode sofrer modificações até a próxima semana.